Os bons sítios para se procurar jogos independentes que serão lançados durante este ano ou no próximo são nos próprios sites dos diferentes motores que dão vida a esses jogos. Anualmente são eleitos os melhores títulos do ano, assim como numa categoria específica os mais esperados do ano seguinte. Provavelmente o motor de jogo mais popular entre a comunidade de produtores independentes ainda é o Unity, apesar das polémicas criadas pelos próprios executivos em torno do licenciamento do Game Engine, que prejudicariam milhares de produtores caso não tivessem voltado com a palavra atrás e muitos dos profissionais, que seriam gravemente afetados por estas decisões irrefletidas, boicotaram um motor de jogo e transitaram para outros, como é o exemplo contável de um motor de engine. Hoje venho-vos falar de outro motor, um bem mais antigo com um estipulado impressionante em jogos point and click. O Game Engine já foi usado para fazer distintos jogos promissionais, como por exemplo New Pearl Throne, Chikorin, Call of Duty e Catanismo. O Call of Duty é utilizado pelo Mankey para criar Inspector Z e Robo Palhaço em crime no Hotel Lisboa. Portanto, depois de afastar as cortinas e espreitar que obras é que estão a ser feitas na ferramenta da YoYo Games, fiquei impressionado com o que vi e decidi trazê-las cá. Ora vejam. Conscript, de Jordan Mocky e de Catchweight Studio, da Austrália, com data de lançamento não definida e previsto para PC. Na cidade vibrante de Melbourne, na Austrália, o produtor solitário Jordan Mocky empreende uma jornada ambiciosa com o seu próximo projeto, Conscript. Este australiano aproveitou o que a internet tem para lhe dar e começou a fazer o seu jogo como autoridade. Mocky embarcou nesta empreitada em 2017, enquanto ainda estava a tirar o curso de História na Universidade de Melbourne. O seu primeiro projeto comercial, inicialmente concebido para aprender os fundamentos da programação e desenvolvimento dos jogos, evoluiu ao longo dos anos para o que é hoje. Mocky, motivado pela sua paixão pelos videojogos de terror de sobrevivência desde a sua juventude e pelo seu interesse académico na Primeira Guerra Mundial, criou Conscript, como uma ódio a este período histórico muitas vezes negligenciado nos videojogos. No entanto, a questão que se coloca é, pode um projeto alimentado pela paixão pessoal e aprendido a ser feito sozinho, revalorizar com as produções mais consolidadas da indústria de videojogos? A experiência singular de Mocky, enquanto criador, é admirável. Levanta interrogações sobre a qualidade e profundidade do jogo, especialmente dado o contexto de um desenvolvimento completamente individual. Num mercado saturado e competitivo, a capacidade de Conscript de se destacar e oferecer uma experiência de jogo envolvente permanece uma incógnita. Resta-nos esperar para ver se esta viagem autodidata pela história e horror de sobrevivência realmente consegue traduzir-se numa experiência de jogo notável. Beastie Ball, do estúdio Wishes e ULTD, de Canadá, previsto para 2024, no PC. No mercado de videojogos saturado, surge uma proposta inusitada. Treinar uma equipa de criaturas em Beastie Ball, um RPG de vôleibol por turuns. Apesar da premissa aparentemente peculiar, o conceito de fortalecer o trabalho e a equipa com base nas relações entre as Beasties, as Beasties, que são pequenos monstros, que fazem-nos lembrar os Pokémon, promete adicionar uma camada intrigante ao jogo. A possibilidade de formar ligações que variam de melhores amigos a rivais ou até mesmo numerados, cada uma desbloqueando um movimento conjunto único, oferece uma dinâmica interessante e inexplorável, e um pouco utilizada, no reino dos RPGs. Entretanto, a dúvida persiste. Será que a jogabilidade estratégica em encontros baseados em turnos numa grelha tática reduzida será a suficiente para manter o interesse dos jogadores? A mecânica de antecipar e reagir aos ataques do adversário durante o jogo de vôleibol parece permissora, mas a verdadeira questão reside na profundidade da experiência e na sua capacidade de manter os jogadores envolvidos para além da novidade inicial. À medida que enfrentamos bosses em qualquer ordem no mundo aberto, surge a incerteza se a fórmula única de Beastie Ball será a suficiente para garantir um lugar distinto no competitivo reino dos videojogos. A narrativa envolvente, repleta de amigos, rivais e um enigmático rei do desporto com ambições grandiosas, deixa uma ponta de curiosidade sobre como esta história se desenrolará num contexto esportivo tão peculiar. Turnip Boy Robs a Bank, do estúdio Snusica Zoo, dos Estados Unidos da América, previsto já para 18 de janeiro de 2024, para PC, Nintendo Switch e Xbox. Numa reviravolta inusitada, Turnip Boy, o protagonista de uma comédia de ação-aventura com momentos roguelike, está de volta para perpetrar mais pequenos delitos. Desta vez ele forma uma aliança inesperada com a temível Pickled Gang, para engendrar e executar o assalto mais bizarro de todos os tempos no Botanical Bank. A proposta de se envolver em assalto, explorar os recantos sombrios da história do banco, bem como adquirir ferramentas peculiares do Dark Web, incluindo uma picareta de diamante, C4 e uma caixa de papelão, deixa-nos intrigados sobre como esta proposta bizarra pode cativar os jogadores. A mim, Turnip Boy Robs a Bank, cativa-me pelo simples fato de ser bizarro. Contudo, a interrogação persiste, o que torna este jogo mais do que uma simples comédia de ação. A promessa de elementos roguelike sugere uma experiência dinâmica e desafiante, mas será suficiente para elevar a narrativa para além de uma mera série de eventos cómicos. A mistura de saques a bancos, exploração do Dark Web e confrontos intensos com guardas de segurança e equipas de intervenção sugerem uma mistura de emoções, mas a interação com os excêntricos personagens baseados em alimentos e a descoberta da história sugestão ao Moon Turned Boy, que potencialmente dará substância à proposta. Resta saber se esta salada peculiar de alimentos em Turned Boy Robs a Bank conseguirá ser mais do que a soma das suas partes e oferecer uma experiência verdadeiramente envolvente para os jogadores mais céticos. Música 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 Música